e ganhe 800 robux de graça aqui no roblox isso mesmo galera você vai aprender nesse vídeo a ganhar 800 robux então presta bastante atenção bom para quem não sabe robux é uma moeda muito importante aqui no roblox porque é simplesmente ela que compra tudo né como assim bom galera para você que não sabe as roupinhas diferentes as gameplays dos jogos normalmente a gente compra com os robux né e cara infelizmente os robux são muito caros porque simplesmente a gente paga galera em dólar né como assim a gente paga em dólar galera para quem não sabe o dólar ele vale muito mais que o real né no caso e como ele vale muito mais que o real nós pagamos muito caro mas cara esse vídeo aqui eu fiz especial para você que quer ganhar 800 robux na sua conta como assim gd como é que a gente vai fazer para ganhar de graça bom galera para quem não sabe eu tenho muitas parcerias e robux né como assim parcerias de robux caso você não saiba você é novo no canal né mas para quem sabe galera eu simplesmente dou muitos robux para os inscritos e se você é um inscrito você automaticamente já vai concorrer a esses 800 robux então cara caso você não seja já se inscreva agora mesmo porque agora eu vou falar para vocês ai meu Deus do céu tem um bicho atrás de mim eu vou falar para vocês agora mesmo como ganhar esses 800 robux bom simplesmente galera como gd tem essa parceria eu vou escolher alguns inscritos para ganhar 800 robux de ai meu Deus do céu ai morri bom para você concorrer a esses 800 robux de graça galera basta você ser inscrito beleza e cara como assim vocês vão ganhar esses 800 robux galera como eu tenho essas parcerias o gd escolhe as pessoas mais ativas aqui no canal para ganhar esses 800 robux e o que é ser ativo bom a pessoa ativa aqui no canal é aquela pessoa que assiste todos os vídeos deixa o like em todos os vídeos compartilha o vídeo com os amigos compartilha também o canal com os amigos então cara se você quer ser a a partir de hoje uma pessoa ativa para ganhar 800 robux de graça do gd o que você vai fazer bom eu vou dar cinco segundinhos para você se inscrever agora mesmo caso não seja inscrito deixar o like no vídeo ativar o sininho de notificação para receber todos os vídeos do gd e depois disso você vai comentar o seu link aí nos comentários fechou então bora lá vou contar até cinco e boa sorte a todos 54321 acabou o tempo galera se você conseguiu o desafio dos cinco segundinhos comenta eu consegui beleza e lembrando galera o gd vai vai escolher algumas pessoas para ganhar 800 robux completamente de graça e lembrando é muito fácil para ganhar tá bom e para concorrer é mais fácil ainda é só ser inscrito e se você quer multiplicar galera eu posto 33 vídeos né três vídeos por dia aqui no canal e cara se você assistir todos esses vídeos deixar o like em todos esses vídeos compartilhar o vídeo com seus amigos automaticamente o seu nome vai aparecer para mim para quem não sabe galera o youtube tem um sistema muito legal onde ele mostra basicamente as pessoas que são ativas aqui no canal e todas essas pessoas que aparecerem para mim eu vou doar 800 robux de graça pode parecer uma quantidade não tão boa cara para ser sincero é uma quantidade gigante tá com 800 robux vocês vão comprar muitas game pass vão comprar também muitas roupas e cara é muito bom eu tenho certeza absoluta que vocês vão querer ganhar esses robux de graça do gd beleza para quem não sabe todos os meses normalmente todos os meses né eu ganho esses robux e todos os robux vão ser doados para os inscritos beleza caso você não queira ser uma pessoa tão ativa comenta o seu nick aí também que automaticamente você já vai estar participando de sorteios de robux e para quem não sabe eu já ensinei a como ganhar 100 robux de graça aqui do gd tá bom caso você não tenha visto isso ainda cara procura aí no canal que vai ter um vídeo ensinando você a ganhar 100 robux caso você não saiba basta você criar uma game pass de 100 robux de 143 robux na sua conta que o gd vai fazer o favor de comprar essa game pass e você vai lucrar esse 100 robux completamente de graça né caso você tenha gostado gostado dessa como é que eu posso falar para vocês dessa ideia do gd né porque para quem não sabe muitos youtubers fazem sorteios de robux mas só o gd faz esse super ultra mega sorteio e eu tenho certeza absoluta que vocês vão gostar né caso você tenha gostado dessa ideia do gd doar muitos robux para os inscritos se inscreva agora mesmo que automaticamente você já vai estar participando desses sorteios tá bom bom espero também do fundo do coração que vocês sempre ajudem o gd aqui na meta de inscritos graças a deus a gente já bateu a meta de 10 mil inscritos aqui no canal e eu só tenho a agradecer também a vocês inscritos do gd então cara assista a todos os vídeos do gd que eu tenho certeza absoluta que vocês não vão se arrepender e cara quanto mais inscritos de debater aqui no canal mais sorteios a gente vai fazer tá bom então é isso né caso você queira participar do sorteio de 10 mil robux seja inscrito agora mesmo para você multiplicar sua chance de ganhar robux aqui no canal lembrando é só ser ativo tá bom eu tô repetindo bastante isso porque cara caso você não tem entendido não é possível né eu já dei muitas dicas e eu tenho certeza absoluta que agora você já sabe né mas é isso né galera basta ser inscrito que automaticamente você já vai tá participando de muitos sorteios e é isso né quer ganhar 800 robux de graça basta ser o mais ativo que você vai ganhar fechou mas é isso é isso galera espero que você tenha curtido o vídeo caso tenha gostado da ideia deixa o like caso você goste do gd deixa o likezão aí para fortalecer seu like ajuda demais e ajuda também na divulgação do vídeo para mais pessoas tá bom então caso você queira ajudar o gd de alguma forma deixa o like fechou se você for novo no canal seja muito bem-vindo eu sou gd e você é muito bem-vindo aqui no canal tá bom mas é isso chega de enrolação espero que vocês tenham entendido o vídeo completo e é isso galera eu vou ficando por aqui espero que você tenha gostado um beijo um cheiro e uma massa do gd lembrando que é multiplicar suas chances de ganhar os robux aqui do gd sai comentando em todos os vídeos que você não vai se arrepender até rimou mas é isso até o próximo vídeo fui e aí e aí e aí